O dia a dia dos trabalhadores com carteira assinada exige que as empresas façam uma série de registros. Contratações, demissões, pagamento de salários, contribuições para a Previdência e para o FGTS, comunicações de acidente de trabalho. Esses são alguns exemplos do que tem de ser informado ao governo por meio de um sistema digital unificado, o E-Social. O objetivo era facilitar a vida dos empresários. Em audiência promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, todos reclamaram que, na verdade, o E-Social acabou virando mais um entrave burocrático para as empresas e para os profissionais que operam o sistema. Para o governo não custa nada pedir para o empresário, mas para o empresário entregar as informações custa. Ele tem que ter estrutura, ele tem que ter prazos, tem que ter sistemas, ele tem que ter uma série de coisas para poder atender as obrigações acessórias. Nesse momento, o governo percebeu que esse peso, esse faro estava muito grande nas costas do empresário e que não fazia sentido. Boa parte daquelas informações não tem a menor necessidade. O representante do Ministério da Economia disse que o governo está disposto a simplificar o E-Social. Mas isso não pode ser feito de uma vez. Uma primeira etapa é ver o que é redundante, retirado o E-Social. Ao mesmo tempo, você pode fazer modificações daquilo que não é legalmente exigível. Uma segunda etapa é verificar aquilo que tem previsão legal, mas não é razoável. A gente vai ver dentro da previsão legal o que é dispensável. Então, aí vamos mudar o arcabouço legal para fazer a simplificação final desse E-Social. O presidente da entidade, que reúne as empresas contábeis, alertou que a simplificação deve levar em conta o investimento e o esforço que os empregadores fizeram para implantar o atual sistema do E-Social. Houve uma demanda, um custeio, todo mundo gastou. Na verdade, as empresas gastaram muito dinheiro, gastaram um tempo, começou a funcionar. Então, agora, nesse exato momento, você ter uma ruptura nesse processo e criar um novo sistema para isso não faz o menor sentido. Mesmo numa simplificação, simplificar o que está aí, na verdade. Obrigado.